A dona do sucesso, Trembala, Ana Vilela, falou com o RD1 sobre a sensação de quando soube que a sua música seria tema do Teleton 20 anos. Como você recebeu a notícia de que teria sua música como tema do Teleton em seus 20 anos? Acho que da maneira mais positiva e alegre possível. Eu fiquei muito contente. É um presente que é um privilégio, na verdade. Eu não podia estar mais contente com isso tudo que eu estou vivendo. E, lógico, com estar fazendo parte da história do Teleton dessa forma tão bonita. Eu estou muito, muito feliz. Ana, você deu uma entrevista recentemente dizendo que espera que realmente não tenha outro sucesso tão estrondoso quanto essa música. Você acha que a sua música no Teleton reafirma ainda mais a sua carreira, reafirma ainda mais o seu trabalho? Com certeza. Eu acho que... É lógico que existe muito mais do que Trembala, mas é exatamente o que eu falei. Eu não posso esperar, eu não posso ficar vivendo a ilusão de que todas as músicas que eu lançar vão ser Trembala e vão fazer sucesso todo. Mas é um trabalho muito sólido. A gente trabalhou muito para fazer. E agora o álbum saiu. Então eu estou muito feliz porque a galera pode conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, das minhas outras músicas. Então acho que é só o começo de uma carreira muito linda aí. Tchau. 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 Tchau.